A CIDADE NO BRASIL Nem um canto, tudo raso de ausência, tudo liso de espanto Amiga, noiva, mãe, irmã, amante Meu amigo, estão longe e a distância é tão grande Nem um som, nem um grito, nem um ai Tudo calado, tudo sem mãe nem pai Amiga, noiva, mãe, irmã, amante Meu amigo, estão longe e a tristeza é tão grande Amiga, noiva, mãe, amante Esta dor, dor do amor sozinho O amor maior Amiga, noiva, mãe, irmã, amante Meu amigo, estão longe Meu amigo, estão longe E a saudade é tão grande Amiga, noiva, mãe, irmã, amante Amiga, noiva, mãe, irmã, amante